Olá, tudo bem? Sonhar com cobra pode ser um baita pesadelo, mas nem sempre o que o sonho quer dizer é algo negativo. Na verdade, o significado para sonhar com cobra pode variar bastante de acordo com os aspectos da sua cultura e da sua vida. Para saber o que esse sonho quer dizer, continue assistindo este vídeo, porque aqui vamos te contar os principais significados. Para entender melhor sobre o assunto e aprender a interpretar seus próprios sonhos, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações. A cobra tem uma simbologia muito forte e recebe vários significados dependendo da cultura. Na Ásia, por exemplo, ela é tida como um símbolo de sabedoria. Já para a cultura judaico-cristã, a cobra é um símbolo de tentação. Essas simbologias diversas podem confundir muito na hora de interpretar um sonho. Por isso, na hora de saber o que o seu sonho quis dizer, é importante avaliar o que está acontecendo na sua vida. De uma forma geral, sem apontar aspectos específicos, sonhar com cobra significa cura, regeneração, restabelecimento da saúde e do equilíbrio. Descubra a seguir os principais significados de sonhar com cobra de acordo com a situação que você vivenciou no sonho. Isso significa que algum amigo irá te trair. Outra possibilidade de interpretação é que você terá dificuldades financeiras em breve. Caso a picada da cobra seja na mão, é sinal de que diversas armadilhas estão te cercando. Já se a picada for no pé, quer dizer que seus problemas pessoais estão te impedindo de crescer. Se a cobra está picando outra pessoa no seu sonho, a interpretação é de que suas atitudes estão machucando quem está ao seu redor. Por isso, tenha cuidado com o que você fala ou como você se comporta. Sonhar com a cobra trocando de pele é um indício de que você não precisará se preocupar com a sua saúde, pois você não ficará doente. No entanto, não deixe de se cuidar e ir ao médico com regularidade. Sonhar com um filhote de cobra é a demonstração da sua falta de amadurecimento. É necessário que você procure investir mais em seu desenvolvimento pessoal. Sonhar com uma cobra rastejando é um sinal de que você precisa prestar mais atenção nas pessoas em quem você acredita. Se você sofre com algum problema de saúde, saiba que esse sonho significa que a sua cura está chegando ou que já está ocorrendo dentro de você. Caso você não esteja enfrentando nenhuma doença, o sonho quer sinalizar que você terá uma transformação positiva em sua vida. É um sonho cujo significado envolve a sua tentativa de compreensão de algo que está faltando atualmente em sua vida, mas você ainda não sabe o que é. Sonhar com uma cobra te matou indica que você age pensando apenas em satisfazer os seus desejos e em sua defesa pessoal. Ou seja, você reage por meio de seus instintos ao invés da consciência. Busque o equilíbrio de suas emoções para conseguir realizar os seus sonhos. Qual foi o seu sonho com cobra? Conte aqui nos comentários para nos ajudar a fazer a interpretação. Se sinta à vontade para contar para a gente aqui como você interpretou o seu sonho. Se esse vídeo te ajudou, deixe aqui sua curtida e aproveite também para se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. Até o próximo vídeo!